Oi Isa, deixa eu aproveitar que você tá aqui comigo, eu mostrei agora na abertura do Brasil Urgente imagens de uma chuva forte que atingiu Bauru agora depois do almoço. Como é que tá a situação aí? Eu sei que você fica, né, está neste momento na redação da Band e a redação da Band fica dentro ali do shopping, então às vezes a gente perde a noção do que tá acontecendo lá fora. Mas a chuva ainda continua aí em Bauru ou já cessou e as coisas já voltaram à normalidade? Fabiano, a chuva já parou, foi uma chuva rápida, mas intensa. E aqui dentro da redação a gente conseguia ouvir o barulho da tempestade lá fora pra você ver a intensidade que estava essa tempestade que atingiu agora a tarde em Bauru. A gente sabe, como você mesmo disse nas imagens, né, mostrou aí, o centro ficou completamente alagado. A árvore da Nações Unidas, que inclusive é próximo aqui do shopping onde a gente fica, também ficou completamente alagada. E novamente o asfalto foi arrancado. Na semana passada a gente trouxe as informações. Na quinta-feira, inclusive, conversamos com o secretário de obras, eles conseguiram recuperar o trecho das quadras 7 e 9 na quinta-feira ainda, colocaram, né, fizeram recape ali do asfalto, mas hoje, novamente, por conta da chuva, ele foi arrancado de novo e em outros trechos também. Um carro foi arrastado. A gente também tem informações que um policial militar e um caminhoneiro, eles conseguiram salvar um idoso dentro de um gol que também estava sendo arrastado ali no momento da enchente. Mas ainda é claro que a prefeitura está contabilizando todos os estragos que foram casados aqui na cidade. Mas a gente sabe que o cenário aqui já é de destruição, Fabiano. Infelizmente, o morador, o bauruense, já registra, já sabendo que quando acabar a chuva vai ter estragos. Pois é, mais uma vez. Mais uma vez, Bauru sofre e é castigada com chuva forte. Olha ali o carro sendo arrastado, é impressionante para você ver a força da água. Imagine uma pessoa ali nessa enxurrada. Com certeza não tem como ficar em pé, né, acaba sendo levada também. Valeu, Isa! Daqui a pouquinho a gente conversa mais.